O programa a seguir é livre para todos os públicos. Nosso objetivo é mirar com o arco e flecha em algum daquelas cores e dependendo se, por exemplo, eu acertei o vermelho, eu vou lá e abro o baú vermelho e vejo qual lookblock tem, é isso? Isso, isso mesmo. Aí você tem que abrir a sua lookblock e ver se você consegue ter sorte ou azar. Ah, então, ó, eu vou vir aqui no lugar, né, no lugar que é para atirar. Ah, não, 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 eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. Não, 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 ah. É, he, he. Ah, não. Não vai não. Tá bom, pode ir, vai, pode ir, pode ir. Vou mirar no verde, na cor dos meus alinhos. Deixa eu ver. Acertou, hein, acertou. O que vai vir na cor verde? Uh, não vou te mostrar, não vou te mostrar. Ah, não, abre longe, abre longe, abre pra lá que eu tô com medo, eu tô com medo. É, vou abrir pra cá. Lookblock de cobra. Uh, o que é isso? Mais uma estrutura pro mapa. Ah, ficou bonitinho, ficou legal. Legal, vai, agora eu vou atirar no rosinha. Um, dois, três, e... Vai. Uh, vem bem na pontinha, hein, uai. Eu vou ficar só daqui olhando, hein, pra ver o que que vai. Nossa, essa daqui é muito legal, essa daqui é muito legal. Eu quero, eu duvido, eu duvido, olha aqui, eu duvido você adivinha qual que é essa lookblock aqui, ó. Eu só vou mostrar. É, lookblock de minion. Uh, acertou. Ah, eu sabia, porque eu espiei. Será que é perigoso, é perigoso, eu vou abrir pra lá. Vai, é, ali, ó, ali no cantinho da... Eu vou abrir aqui, ó. Parece que aqui é o lugar perfeito pra abrir, ó. Vai. Não, 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 não acredito. Socorro. Você não tá acreditando. Socorro, socorro. Vem aqui, vem aqui, dá teleporte. É um spawner gigante. É mesmo? Porque, nossa. Aham, olha lá, é um spawner gigante. Nossa, que legal, que bonitinho. Ainda bem que não foi perto, né. Atirei no laranja pra minha segunda jogada. E, uh, lookblock, espiral. Uh, esse é muito legal, esse eu gosto. Hum, e, eita. Ih, o Poço dos Desejos, é isso? Uh, o que que veio, o que que veio, o que que veio? Creeper, TNT e granada. Sai, 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 eu não gosto. Olha aqui. Olha ali, o que tem ali embaixo? Não, 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 o que que tem ali? Não, 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 sai. Ah, não, 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 não. Não, ah, não, você me... Não. Você me trollou. Calma aí. Pode vir aqui. Eita, você perdeu seus itens. Agora a gente não perde mais itens. Pode vir. Ah, não, você me trollou. Olha aqui. Eu tenho granada. Se você taca lá, ele explode. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou tacar tudo. Não. Ah, eu não tenho feito isso. Ah, mas o mapa ficou muito feio. Vai, 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 vamos lá. Agora é minha vez, ó. Vai. Cadê você? Aqui. Ui, que susto. Ó, eu vou atirar lá no... Verde. Hum, cheguei. Ah, o verde já atirou. Esqueci. Eu acho que é o de cobra, não é? É, o look block de cobra. Sai, sai esse negócio aqui. Essa daí é a sua segunda look block, né? É, minha segunda look block. Ó, eu vou abrir bem longe, bem longe, pra não estragar nada aí. Vai. Quero ver, quero ver. Ah, não, 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 não. Pô, notifico de zero. Não, não, não. É o jogador de creeper. Pô, notifico de zero, pô, notifico de zero. Não, não, não. Esse não dá, esse não dá. Que susto que eu levei agora. Ó, eu dou, 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 dou. Mirei. Ih, foi mais pro vermelho. Então eu vou escolher o vermelho. Vai, vai, vai. Uh, é um dos meus look blocks preferidos. Look block inca. Nossa, esse é legal, esse é bom, esse é bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Atira, 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 atira. Não, 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 não. Uh, tirei, tirei tudo, tirei tudo. Eu ia explodir eles. Tá muito perigoso, tá muito perigoso isso aqui. Vai, vai, sua vez. Agora é minha vez. Eu vou atirar ali no azulzinho. Pring, uh, uh, minha cor preferida, sabia? O azul? É. Eu quero ver. Uh, e olha o que tinha dentro do azul. Look block rosa, look block random. Uh, esse é bom. Vou abrir aqui bem no cantinho, olha. Pula aqui. Ah, vem um peitoral com proteção 10. Agora você não consegue me matar nunca mais. É sério, proteção 10? Sim. Eu vou agora no amarelo. Para a minha quarta jogada. Vai, vai. Uh, look block de rubi. Uh, esse é legal, esse é legal. Ah, veio blocos de prismarine Ah, pode fazer uma construção Pode fazer uma construção Pode fazer uma construçãozinha no oceano Ó, eu vou ir no laranja Que isso? Não sei Acertou já? Uh, é o lookblock espiral Olha que legal, olha que legal Hum, o laranja eu já acertei Hum, viu a poção Que poção é essa aqui? Joga em você, pode jogar Ah, não, é só isso aqui O que aconteceu? Uh, o que é isso? O que é? Olha isso Eita Ah, é poção de super pulo Ah, tá tudo explicado Tá tudo muito bem explicado agora Sua vez Hum, eu vou no magenta Uh Magenta é esse daqui Uh, lookblock de Doritos Ah, não, é meu preferido Me dá, me dá, me dá, me dá É meu preferido Não, 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 não Eu só gosto de Doritos de pimenta Esse aqui eu acho mais ou menos Mas olha, veio maçãzinha Que não dá pra comer Ah, não Eu adoro lookblock de Doritos Deixa eu ver Agora eu vou acertar no lilás Hum, vai Ah, acertei Vamos pegar ele Ah, eu te acertei sem querer Desculpa Oh Uh, olha qual que é Lookblock de galáxia Uh, esse é um lookblock Um dos mais fortes também Tá Ixi, olha o que que veio Lookblock normal Pra você escolher Ah, não Ah, escolheu errar Ah Quebra a janelinha Não, eu vou dar TP É mais fácil, mais fácil Ah, então tá Vai Vou ir no azul claro agora Da cor da sua roupinha Uh Hum Uh Esse daqui também é um dos meus preferidos Ah, todos os lookblocks são legais Não tem como Ah, eu adoro Todos são legais É, veio o lookblock random E eu tenho seis barras de vida agora Nossa Por causa desse shortinho aí que você tá Peitoral, peitoral Meu peitoral Não, não Dá F5 aí pra você ver Eu vi, mas olha aqui É um peitoral Só quando eu coloco Ah, que estranho Ó É muito estranho Agora eu vou acertar na cor do ouro Do seu cabelo Amarelo Hum, amarelinho e laranja Hum Vai Hum É o lookblock de rubi Uhum Ah, lookblock de rubi é bom Ah, não é bom não Olha aqui Ah, uma espada Eu vou agora no lookblock No rosa aqui Na cor rosa O que que vai ter? Ha Minions Lookblock de minions Ó, lembrando que essa daqui é a minha sexta jogada, tá bom? Ah, sexta Tá bom Eu já joguei seis também Uh Picareta Eficiência 5 Uh Nossa, essa daí é boa, hein E uma enxada Eficiência 5 Tabela Que eu passar a terra Ah, mas a enxada não é boa Hum Vai, sua sexta jogada agora Agora eu vou acertar no verde No verde, no verde Vai Ah, não Foi no preto Vou de novo, vou de novo Vou de novo Vai Errou Não, não Mais uma vez Mais uma vez Por favor Rubi, tá ruim de mira Agora foi Agora foi Vai, sua vez Ah, não Não, não Esqueci que era esse Lookblock é muito perigoso Lookblock de cobra Deixa eu ver Vem, vem, vem Uh Uh Olha aqui Olha aqui Ó, ó O que que veio? Eita Ah, quer saber? Eu vou no verde também Vou pegar o lookblock de cobra Porque ele é um lookblock Ai, 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 ai Eu fui muito longe Foi sem querer Foi sem querer Eu vi uma celote Mas eu não quero Hum Não, não, não Para com isso Para com isso Não, vai destruir tudo É só não vir aqui perto Vai destruir tudo Vai destruir tudo Lopes Não, não, não O que que você fez? É tirar ovo Tira ovo no script Vai, vai, vai Eu vou matar aqueles dois Tem um aqui embaixo Cuidada Nossa, eu tô forte, hein Olha Ó, um hitzinho Porque você não vai Ai, esse item É muito bom Dá para você clicar várias vezes Você sabia, né? Ah, não Mas ele fica devagar Ó Assim Aqui embaixo Ó Cadê? Tá aqui Ah, eu tô com medo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ha Ha Uh, boa Derrotamos todos os creepers Vai para a sua sétima jogada agora Eu vou jogar com o meu tridente Lá no laranja Não Pegou no magenta Magenta É aquele ali Da pontinha Ah, uh, eu gostei Eu gostei Lookblock de Doritos Vou abrir ele aqui Vem, vem, vem Uh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, inclusive Já fizemos cubão Pirâmide Vários vídeos sobre Lookblock de Doritos É só conferir aqui no canal No canal do Rubinho também Ele fez vários, né? Sim, é muito legal Esse é muito legal Eu vou no laranja Ah, o laranja é o aspiral O aspiral eu nem lembrava mais dele Vou pegar aqui Uh, essa daí é boa Vamos as proteções Ué, que bonitinho Não, não, não Sai Vem Esse daí me deu um susto Não, não, não Que susto Nossa Ele voa muito longe Não, para, López Para com isso Vai lá com ele Não, não, não Parei, parei, parei Acerta ele Cuidado aí, López O esqueleto Nada de esqueleto Vai, só a vez Para a sua etapa jogada Deixa eu ir lá agora, ó Vou atirar na sorte No vermelho Sabe o que você faz? Você fica rodando assim, ó E solta Lucky Block Inca Lucky Block Inca Vamos abrir longe Porque esse aqui é perigoso Ele é muito forte Quero ver, quero ver Abra aqui em cima da árvore Não, não, não Sai daqui Sai, dona bruxa Sai, sai, sai Nossa Eu acertei no azul Vou pegar Uh, esse é bom, ó O que que veio aí? Lucky Block Random Eita O que que é isso? Ah, é uma saia Pode pegar Ah, não, não, não Eu não quero não Não Ela dá proteção Não, daqui Daqui, me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero Nossa, é muito forte É muito forte É muito forte Me ataca Porque se tem muito forte aí Nem dá dano direito Ah, dez coração Eu tenho 50 barras de coração aqui Vai, agora é É eu É minha nona jogada Ou é a última? Hum, é só nona jogada ainda É dez de cada Vou jogar no Eu vou tirar junto Tirei no vermelho Vou tirar no laranja Vamos Aí você abriu ao mesmo tempo Vai, vamos Hum, Lucky Block de espiral O meu é o Inca Eita Não veio nada Uh, não veio nada Uh, veio sim Que isso? Não, não, não Que isso? Que susto Uh Olha que eu virei aqui Ai, não, não Sai, sai, sai Sai daqui extraterrestre Sai daqui Quer ajuda pra quebrar isso aqui? Ai, você Lopes Que susto que eu levei Ai Não, 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 não Ah, o que que aconteceu? Ah, não Não, não, não Tira, tira, tira Uh, que isso? Veio uma torre com todos os monstros Que susto E eu tava em cima delas Ai, ai, ai Agora, Rubinho É a minha última Minha décima E última jogada A minha também Vai, vamos atirar junto Eu subi a escada e já atirei Atirei no amarelo Vou pegar aqui Veio verde Ó, vamos colocar Não, não, pera Uh Ah Foi tranquilo Foi tranquilo esse Ih, tá no Não, não, não Para com isso Para com isso Para com isso Para com isso Parou, parou, parou Parou, parou Chega Não Ah, eu consegui Ui, dá muito dano Em mim, dá muito dano Eu tô fraque Olha só, Rubinho Mas essa daqui Pessoal, foi a roleta de hoje Foi muito divertido Olha, criamos vários Lake Blocks Torre de monstros Spawner gigante Explosões do mapa E muito mais Sim, e também Olha lá O mob spawner gigante De zumbi Uhum Então é isso Ah, esse aqui é muito forte Então é isso Pessoal Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau Tchau